Como eu falei na GamePan Passada Aqui se faz, aqui se paga Eu não lembro se eu falei isso Mas to falando agora Esses bandidos safados entraram na casa do maluco ai pra roubar Vão sofrer com a sequencia, nego Ahahahahahahahahaha Fala ai degada ! Ratão voltando aqui com o Wrike Games do bandido nego Aquele que ficou segunte O ratão fez a primeira parte E ta voltando com a segunda A gente joga com o maluca ai, com o cachorrão Com o gato, versus os ladrões Se você não viu ta piscando em errores Provavelmente ai Ainda bem que não tem que fazer tudo de novo nego porque senão eu ia ter que parar aqui pra começar tudo de novo. Então vamo continuar aqui, que é o cara tentando roubar o pote de açúcar. Que merda. Chegamos na cozinha, já fudemo o outro todinho lá atrás. Aí a gente foi na cozinha, com essa música deixa, a gente encontra o quê? Cachorro muito puto com ladrão. O que que dá pra fazer? Tem 15 coisas pra fazer. Então vambora, já vamo começar aqui na tábua de passar. Que requer outro objeto. Qual deles? I don't know. Vamo aí que a gente é com o cachorro, é com o cachorro né não, né? Com o cachorro não, a gente já sai clicando aqui ferro de passar. Ô caralho. Vai nem. Mas por que abriu aqui o negócio aqui? Ah não, já começou já a putaria de ter que comprar o jogo porra. Não. Ô cachorro, não tô conseguindo combinar nada aqui não porra. Com o cortador de queijo não. Vamo ver aqui porra, tá difícil. Isso, pega logo o extintor e apaga o fogo. Mas caralho. Meu querido, mas aí tá muito afoito. Quando você ouvir aquela expressão, tá com fogo, ela tá com fogo no rabo, alguma coisa do tipo. Não faça isso pra apagar o fogo dela não. Entendeu? Tudo bem que ela apagou o fogo do bandido, que o bandido estava de fogo. Mas aí não faz... Meu Deus, nego. Liquidificador, vai. Vamo fazer o mexido pra ele. Eita porra. Vai fazer o mexido, nego. Calma. Que que ele vai fazer, nego? MAIS QUERIDO! Caralho! Parece até aquele canal que tem essas coisas botando iPhone no liquidificador, viado. Aquele maluco lá, dono daquele liquidificador lá. Bom, ele fez o suquinho, agora ele vai fazer o sanduíche, né? Não sei nem de que. Meu Deus. Vamo lá, já foi dois, já foi dois. Interruptor. Sou. Paga a luz e mexe a porrada nele. Paga a luz e mexe a porrada nele, garotão. Caralho, meu irmão! Eita porra! Calma, calma, já matou gente! Partiu e double, nego. Nooo-sss. Só chamar Deus e Death agora e limpar essa porra aí. Cara, na moral, ele realmente foi na cozinha porque ele estava com fome. Ele encontrou um bandido lá, encontrou. Ele matou o bandido? Matou! Mas a fome continua, nego! Tem gente que perde o apetite depois de matar alguém Ele não Parabéns Mas mas depois a gente vai fazer essas porra de combinação Que é esse aqui, Electrical Cruter Uh! Pareceu Mas por que eu morri, caralho? PORRA! Na hora que eu pego a parada lá o cara chega e papo, mano Faca, a faca, a faca, dá facada nesse corno Pôr, olha o cutelo dele Estilo Machete Uh! Parece até o Machete o filme, nego Que é isso? Tá bonito Padrão, padrão, hein Caraca, nego, olha só Abriu o fobuxo do bicho Não, isso não é hora de falar comigo, não Porra Ui Fala aí Vamos pro quinto agora, vamos meter o que? Panela nele? Mete panela nele Já meti panela nele? Eu já Não, não meti, não meti panela nele Uh! Eita porra, eita Para, 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 para Caralho, mano, eu não precisava disso tudo não, rei Olha a cara do cara, ficou enxado que nem o jogo do bolão, viado Que isso Que isso Tá bom, né? Bateu nele com a frigideira Telefone de frigideira Vambora pra outra, vambora pra outra Eu tô querendo criatividade aqui Ahhhh Porta Vamo ver porta, hein Caralho Vai daqui ladrão filha da puta Porno do caralho Vamo Caralho Isso, um bebê chorando, mano Jogou ele o que? No inferno? Parece o que? O Jesse? Jogou de uma... Caralho, ele não mora ruim, Dard Esse cara é ruim, hein Um mês depois Oh, do madrinho nele, mano Tu viu a cara dele quando ele desceu? Calma, mano, não precisa disso não, gente Não, para Ei, muito, muito Que isso, cara? Tu é ruim demais Pelo amor de Deus Isso não é normal não, meu querido Vai procurar um médico Tô começando a querer ficar do lado do bandido aqui, mano Que isso, nego? Vamo começar A fazer as combinações Vamo lá Máquina de lavar combina com o que? Com o faqueiro? Não Com o fogão? Não Com o negocio? Opa! Combina com o negocio Eu não sei que... Que isso, mano Que isso, mano Que vai botar dentro da máquina de lavar? Bota dentro da... Jogou dentro da maquininha, hein? E vai botar o que? Um desinfetantezinho Coisinha boba Que máquina de lavar é essa, véi? Pronto, lavou o cara Pra mim ele só ia lavar o cara Mano, vai procurar a igreja, mano Essa cara aí não é o... Não é a cara do... É o psicopata Vamo ver essa mesa aqui O freezer O freezer O freezer combina com o que? Com isso daqui? Não, com isso daqui? Não Opa! Combina com o ferrolo de faca ali Caralho, mano! Ah! Ah! 5 minutinhos depois 5 minutinhos depois Botou no freezer, hein? Caraca, aquilo não pica gelo, nego! Nossa! Vai picar o cara todo! Ele é forte, hein? Ai, cachorro! Fica olhando aí, cachorro! Quebrou, véi! Nossa, nego! Não foi, não foi, não foi Sai clicar na porra toda Sai clicar... Opa! Sabão e pia, nego! Sabão e pia! Vai! Eita, filha da puta! Mata esse porra! Dá um banho, nego! Vai dar um banho nele! Vai lavar o cabelo dele, nego! Vai lavar o cabelo dele, nego! Olha a espuminha nascendo! Essa foi a morte mais ridícula que eu já vi! Caralho, porque que virou... Mano, isso não era sabão não, nego! Isso era ácido! Puta que pariu! Micro-onda, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Opa! É com o mix, nego! É com o mix da valeta! Oh, mas filha da puta! Que que ele vai fazer? Que que ele vai fazer, nego? Botar o micro-onda nele, vai pegar o mix. Isso é um mix? Eu não sei o que... O que que é aquilo ali, nego? Por que... Por que foi embora? Mas que barulheira do inferno é essa? Ih, caralho, já tô até vendo. Que diabo é isso? Ah, vai transformar ele num astronauta. Pegou, ligou a extensão. Mano, esse cara é doente demais! Vai! Meu Deus! Ele aceitou a morte! Ele aceitou a morte ali! Olha o barulho de micro-onda! Hum... Pipoquinha feita! Hum, ele ficou até com fome! Foi lá na geladeira esse arrumado! Mano, você é doente! Vambora! Outra combinação! Vou procurar a do bule! A do bule é mole! Não é possível, cara! A do bule tá por aqui! O baigol! O baigol! Eu vi o baigol! Tive futuro no baigol, mano! Puta que pariu! Boa! Mano, calma, nego! Calma! Tá muito pesado isso daí, rapaz! Cinco minutos depois! Meu Deus! Ah, explodiu! 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 Eu avancei! Eu avancei! Ai, foi ideia pra tudo quanto é canto! Explodiu a cabeça do cara! Meu Deus! Eu quero saber quem é a faxineira desse maluco! Deve ser tipo aquele faxineiro lá do John Wick! Que tu dá uma moedinha de ouro e o cara limpa a porra toda! Vai ter que chamar! Vai ter que ter uma reserva pro jantar, nego! Pra aquele cara afim limpar essa merda aí! O faxineiro do John Wick! Tinha que dar pra combinar com o cachorro! Que nem no outro, nego! Opa! Bolsa e pia! Vai! Que porra! Ih, caralho! Não, 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 não! Oh, meu Deus! Jogou o diamante dele no rabo, hein! Vai fazer agora! Ah! Eita porra! Meu Deus! Que pia é essa, nego? Caralho! Esse cara é um psicopata, gente! Prende ele! O cara mata os outros com pantufa de coelhinho, nego! Tá começando a me dar nervoso! Vambora! Outra combinação! Vou combinar o fogão! Calma aí! Fogão! Fogão vai com o que? Vai com o negócio? Não! Vai aqui com o negócio? Com o baigão? Não! Com o baigão não! Com o ralador de queijo? Não! Ralador de queijo não! Deixa eu ver aqui! Com o negócio, com o negocinho, com o negocinho... Com o óleo! Com o óleo, porra! Boa! Fogão e óleo, né mano? Porra, óleo de cozinha! Jogou, jogou... Ih! Deu banhozinho de óleo nele! Vai pro forninho, vai! Vai pro forninho, viado! Bota ele lá dentro, vai! Ih! Esquentou! Esquentou a mulher! Esquentou a mulher, nego! Churrasquinho! Bonitinho! No fogãozinho! Cheio de negócio, hein! Calma, gente! Então vai pegar fogo aí, ó! Só deu só uma tostadinha, só! Só uma tostadinha, nego! Coisinha boba, entendeu? Uma coisa aí... O barulho chato! O barulho chato! O barulho chato! Vai com o que? Opa! Combo triplo! Combo triplo! Fia! Puta que pariu! Que porra aí é foda não, a gente tem que... Esse é o problema! É ralador, pé e faca! Ralador, queijo! Eita porra! Caralho! Consegui, meu querido! Vambora! Padrão, 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 padrão! Puta que pariu! Ih! Só dando a raladinha no queijo! Só dando a raladinha na mulher! Vai! Pra acabar com esse ladrão! Ladrão safado! Ladrão safado! Ele tá fazendo o que mano? Uma pizza? Mas ele fez uma obra de arte com o crânio do cara, véi! Para de ser doente! Para de ser doente! Tá doença demais isso daqui, rapa! A tábua de faca única que eu... Porra! Fácil né, caralho! O mais simples de todo! A tábua de faca com faca! Acabou! Vai fazer o que, vai fazer o que nego? Vai fazer um mexidinho pra ele? Bota a mãozinha aqui, bota! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mafrela! Perdeu o tome! Perdeu o tome! Caralho, eu tiro nele nego! Bota a mãozinha aqui! O que? Pra não roubar mais ninguém, não vai roubar mais ninguém não, vai roubar mais ninguém não, não vai! Corta, corta o piruço dele, né, corta o piruço dele, vai! Vai deixar ele sangrando até a morte, né? Doente, você é um doente! Ah, maluco, e aí? Acabamos, finalizamos essa... Uhul, finalizamos essa gameplay aqui, nego! É isso daí! Caralho, mano! Opa! Ih, mano, tem mais? Tem mais? Puta que... O outro ladrão, ela, três ladrão! Caralho, tu joga com o cachorro, nego! Bota um fast! Vai! É pra fazer o que, gente? Opa! Oh, caralho! Vai, cachorro, calma aí! Vou te ajudar, cachorro! Vai, 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 vai! Pertei! Calma! Calma, cachorro! Vai dar mano pra esse maluco cueca ou não! Pega o pé dele! Pega o pé dele! Vai, cão de briga! Vai! Pega o pé desse filha da puta aqui, ó! Não vai abrir isso! Roca a mão dela! Roca a mão desse ordinário! Vai! Cadê mais um? Isso! Lá, cabeçota! Tira a cueca da cabeça dele! Mano! Cachorro é mortífero! Cachorro é mortífero, velho! Vai, cachorro! Vai, cachorro! Não toma cake! Não toma cake! Boa! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Pra finalizar! Ai, caralho! Capei! Pra finalizar! Vai, Pertigol! Capei de novo, porra! Vai, Pertigol! Vai, Pertigol! Não! Isso! Boa! Boa, caralho! Só na cabeçotinha! Arrancou a cabeça! Acabou, brincadeira! Não tem mais ladrão! Ladrão vai pensar duas vezes antes de roubar essa casa aí! E a nossa gameplay fica por aqui, meu querido! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês querem mais o Walk Games, deixa aí na descrição! Bota aí... Eita porra! Comentário! O que que você achou? MAFIA BORRRACHUDA! É nois, negu! Alma aí, rapidinho! Deixa eu ver o que que esse cachorro quer. Cabo mesmo, gente. Cabo. 34 queijos! Eu tô indo nessa. Muito obrigado por ter assistindo até aqui... Ratinho Show! Uhu!